Olhos azuis. Conheça a origem, curiosidades e fatos. Os olhos azuis são uma característica física que sempre se destacou por sua cor chamativa e marcante. Por esse motivo gera muita curiosidade e fascínio. Neste vídeo, exploraremos em detalhe a origem da cor azul nos olhos e as nuances genéticas que explicam essa característica única. Além disso, abordaremos a imagem que as pessoas com olhos azuis transmitem, incluindo as impressões positivas e negativas associadas a esse tom de olho. Também vamos falar sobre as desvantagens e as vulnerabilidades que essas pessoas com olhos azuis enfrentam. Por isso, continuo assistindo para saber mais. A origem dos olhos azuis. As pessoas que compõem o seleto grupo de seres humanos que possuem olhos azuis podem começar a se identificar ainda mais entre si. Uma pesquisa feita com DNA mitocondrial revelou que todas elas possuem um certo grau de parentesco, mesmo que muito distante. A conclusão surgiu de um extenso levantamento realizado pelo geneticista dinamarquês Hansenberg, no qual percorreu países como Turquia, Jordânia e Dinamarca, estudando os genes de pessoas com olho azul. Ele descobriu que a única mutação genética deu origem à pigmentação e ainda foi capaz de localizar o evento no espaço e no tempo. De acordo com um estudo, o primeiro ser humano da história a adquirir esta coloração específica na íris viveu próximo ao Mar Negro, por volta de 7 milênios atrás. E foi passando a característica adquirida de geração em geração. Talvez isso explique a grande concentração de olhos azuis na Europa e, em especial, no leste europeu. Apenas 8% da população mundial possui olhos azuis, tornando-os uma característica rara e especial. No entanto, embora com menor frequência, eles são encontrados em outras partes do mundo, como a Ásia e na África. Os olhos azuis possuem essa cor devido à falta de melanina, proteína produzida nos melanócitos e responsável por colorir a pele dos pelos dos seres humanos e dos olhos. Por isso, tecnicamente, todos os olhos são castanhos, porque a melanina é marrom. Portanto, pessoas com mais melanina tendem a ter olhos castanhos. No entanto, aqueles que têm menos melanina adquirem coloração azul ou verde nos olhos. A cor dos olhos também pode ser influenciada por fatores como a iluminação, o ambiente e a genética. Sendo assim, vamos compreender melhor a genética dos olhos azuis. Vários genes interagem para determinar a cor dos olhos. Estudos recentes sugerem que até 15 genes diferentes podem influenciar na coloração dos olhos. Embora a cor mais comum seja marrom ou azul, fatores ambientais como a exposição à luz do sol ainda podem influenciar na cor dos olhos. Embora seja possível prever a cor dos olhos de um bebê com base na cor dos olhos dos pais, esse processo não é tão simples. Os genes dos pais não determinam apenas a coloração dos olhos do bebê, mas também outros fatores, como a mutação genética aleatórias que pode ocorrer durante a formação dos gametas. Por isso, a previsão da cor do olho do bebê não pode ser precisa. Ademais, é importante ressaltar que a cor dos olhos pode mudar nos primeiros anos de vida. Isso ocorre porque a quantidade de pigmentos pode variar durante o desenvolvimento do bebê. Por exemplo, é comum os bebês nascerem com olhos azuis, mas a coloração pode mudar à medida que a produção de pigmentos aumenta. Em alguns casos raros, a cor dos olhos pode mudar mesmo depois da infância. Os olhos azuis podem influenciar na personalidade. Veja como. De acordo com alguns psicólogos, a cor dos olhos pode estar relacionada à característica de personalidade. É importante ressaltar, no entanto, que outras pesquisas não encontraram correlação significativa entre a cor dos olhos e a personalidade. Vale destacar que essa relação entre a cor dos olhos e a personalidade tem sido objeto de estudo há muitos anos, e ainda há muito a ser descoberto sobre o assunto. Alguns pesquisadores acreditam que a cor dos olhos possa estar relacionada a outras características, como inteligência, criatividade e até mesmo risco de doenças oculares. Porém, são necessários mais estudos para corroborar essas hipóteses. Conhecer alguém com olhos azuis, que apresenta essas características, pode ser uma coincidência interessante. Mas é importante lembrar que a personalidade é influenciada por diversos fatores, além da cor dos olhos. Ainda assim, a pesquisa sobre a relação entre a cor dos olhos e a personalidade continua a ser um tópico fascinante para muitos estudiosos da psicologia. Agora vamos para as vantagens e desvantagens de ter olhos azuis. Pessoas que possuem olhos azuis apresentam algumas características específicas em relação à saúde. Além dos benefícios já conhecidos, como boa visão noturna e menor sensibilidade à dor, existem outros aspectos a serem considerados. Pessoas com olhos azuis têm menos chances de possuírem cataratas, que se trata de uma nebulosidade da lente do olho. E é a principal causa da perda de visão das pessoas com mais de 55 anos. Embora limitado, de acordo com algumas pesquisas, outro benefício de ter olhos azuis é o fato de que podem proteger as pessoas do transtorno afetivo sazonal, que é uma condição que está relacionada a um tipo de depressão comum de acontecer em determinadas épocas do ano. Entretanto, referente às desvantagens, pessoas com olhos azuis correm mais risco de desenvolver alguns problemas de saúde, quando comparadas com pessoas que possuem outras cores de olhos. São eles, câncer de olho, degeneração macular, diabetes tipo 1 e perda de audição. Antes de darmos continuidade no vídeo, peço aquele like tradicional, que assim os algarismos do YouTube entendem que este vídeo é relevante e divulga para mais pessoas. Os olhos azuis têm uma visão noturna superior às outras cores, devido à menor concentração de melanina, o que permite a entrada de mais luz, aumentando a visibilidade em ambientes com pouca luz. Sensibilidade à luz Pessoas de olhos azuis são mais vulneráveis à luz solar, o que pode aumentar o risco de problemas oculares. Desejável Os olhos azuis são uma característica considerada atraente em muitas culturas ao redor do mundo. É comum, inclusive, que pessoas com outras cores de olhos optem por lentes de contatos azuis para alterar a cor dos seus olhos, a fim de se adequarem aos padrões de beleza estabelecidos. Mais comum na Europa Os olhos azuis são mais comuns em algumas partes da Europa, como a Escandinávia, do que em outras partes do mundo. Menos sensível à dor Pessoas com olhos azuis podem ter maior tolerância à dor, devido à baixa concentração de melanina nos olhos. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal. Meu muito obrigado. Até mais.